Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O setor da cultura foi um dos primeiros a ser afetado pela pandemia. Mas a cultura não parou. Está na televisão, na rádio, nos livros, está nos ecrãs do telemóvel e do computador, onde os artistas portugueses têm oferecido o seu trabalho demonstrando solidariedade com a população portuguesa em isolamento. Uma solidariedade que contrasta com a falta de apoio. O questionário realizado pelo Sena revela que 98% dos trabalhadores da cultura, artistas, técnicos e outros, tiveram trabalho cancelado. 85% são trabalhadores independentes. O Bloco de Esquerda apresenta três propostas fundamentais. Um programa de emergência de 50 milhões de euros, o equivalente a três meses de bilheteiras perdidas em espetáculos ao vivo, cinema e museus. Alterações ao decreto-lei do governo sobre cancelamento dos espetáculos para garantir o pagamento integral das atividades canceladas ou adiadas por entidades públicas ou com financiamento público e colmatar as lacunas consensualmente apontadas, entretanto. Num outro projeto, propomos mais apoios aos trabalhadores no desemprego ou sem rendimento. Estas propostas espelham os contributos das várias entidades do setor. Todos recebemos os seus apelos, incluindo a Carta de 2 mil profissionais das artes, a solicitar que aprovemos as suas medidas. Termino. Obrigado, Sra. Deputada. Até a próxima.